Fala galera, beleza? Turo Roots na área, trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, tá trazendo aqui, certo? Esse NFT game aqui novo, o Petherium, beleza? Vamos tá lendo aqui alguns detalhes aqui do game aqui diretamente do site, beleza? Vou tá deixando aí no link na descrição pra vocês. E vamos embora aqui pro vídeo, beleza? Aqui tem Twitter, Discord e o whitepaper deles aqui, certo? No site. Vamos dar uma lida aqui básica aqui por cima. O que é Petherium? Petherium é o metaverso Play to Earn sem Pay All. Os jogadores colecionam animais de estimação adoráveis que são NFTs e jogam vários jogos para selar com esses animais de estimação. Os jogadores podem obter novos NFTs gratuitamente jogando no metaverso. Aqui vocês quiserem dar mais uma olhadinha pra vocês verem, beleza galera? Isso aqui praticamente é besteira. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Somos entusiastas de jogos, experientes que dedicaram sua carreira à indústria de jogos móveis. Criamos jogos para celular de sucesso que conseguiram entrar no top 100 da lista de maiores milheterias dos Estados Unidos. Alcançamos mais de 100 milhões de downloads, mais de 3 milhões de downloads e receita de compras no aplicativo de 50 milhões. No Pethero pretendemos combinar nossa experiência de jogo móvel com a dinâmica NFT Play to Earn e criar um metaverso sustentável. Aqui vocês podem dar uma olhadinha aí galera. Beleza? Vocês cliquem aqui pra saber mais. Aqui ele fala, jogue pra ganhar. Patch e NFTs. Patch no caso vai ser o token do game, certo galera? Aqui ele vai explicar um pouco. No metaverso do Pethero existe 13.2 bilhões de animais de estimações, NFTs. Um único com 5 níveis de raridades diferentes. Comum e comum, raro, épico e lendário. Os jogadores obtêm NFTs gratuitamente jogando vários jogos no metaverso do Pethero. Eles podem apostar esses animais de estimações em NFTs e ganhar renda passiva. Além disso, os jogadores podem ganhar patch alcançando sucesso nos torneios. Ou seja, galera, aqui a gente vai ter a oportunidade de estar ganhando os tokens e os NFTs totalmente gratuito, certo? E a gente pode estar usando esses NFTs que a gente vai estar ganhando pra fazer stake, estar ganhando a moeda aqui do jogo e também participando de alguns torneios que vão ter. Beleza? Aqui embaixo aqui galera, ele fala aqui do compartilhar com o Dal. O Pethero será governado pela organização autônoma descentralizada e avançará para o metaverso descentralizado e de propriedade da comunidade PET. O token de governança Pethero será ativo e crucial para tornar isso possível. Nesse sentido, os portadores de ingresso Down terão o direito de votar nas decisões cruciais ao jogo. Chamadas regulares de governança serão organizadas e titulares serão tomadores de decisão determinando o futuro da Pethero. Aqui galera, pra quem não conhece o que é a Down, praticamente é o sistema de governança que os próprios jogadores opinarão no jogo galera. O jogo vai ser governado pelos próprios jogadores, certo? Quem tiver o token vai ter direito a votar, vai ter direito a voto, beleza? Na decisão do futuro do jogo. Aqui mais embaixo tem o roteiro, certo? Vocês podem estar dando uma olhadinha aí. E aqui galera, tem a tokenomia, beleza? A gente vai dar uma olhadinha aqui, que essa parte aqui é interessante. 23% de stake Redwards, certo? 21% pro time, 14% pro marketing, 10% pra foundation, 10% play to earn, public seed round, 7%. Vem aqui 4% liquid pause e adversos. 3% aqui pra pré-public seed round. 2,5% pra social, mídias e eventos, que serão os sorteios que vão rolar nas mídias sociais, telegram, tweets, essas coisas assim. E 1,5% aqui pro airdrop, beleza? A gente clicando aqui em saber mais. Vamos colocar aqui pra português, certo? Pethero vai criar um ecossistema sustentável com um forte modelo de economia no jogo. Os jogadores que se divertem com seus animais de estimação no metaverso do Pethero também podem ganhar renda da mesma forma. E os detentores de pet podem aumentar sua renda com a crescente popularidade do metaverso Pethero. Aqui galera, vamos dar só mais uma leidazinha aqui nessa parte aqui da pet, que é pra gente saber como é a questão do token, certo? Então, aqui ó, o pet é o único token de dividendos do metaverso Pethero. O pet é construído na rede BSC, né galera, na Binance Smart Chain. O número total de tokens é, muito token aqui, eu acho que é 10 bilhões. Sei não, vocês veem aí com essa quantidade aqui. A maioria dos tokens será mantida, bloqueada, para ter um metaverso de estrutura mais confiável e assim a inflação será evitada mantendo a oferta equilibrada. Você pode encontrar na agenda de bloqueio de tokens, na seção da agenda de bloqueio. É só vocês clicar aqui, certo? Aqui ele também fala aqui mais um pouquinho aqui. Os detentores de pet terão vantagens como votar dentro do escopo da estrutura down, recursos adicionais no jogo, apostando seus tokens no ticket gerador. Você pode encontrar detalhes aqui também. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, pra ver se está lendo melhor e melhor, beleza galera? Gente, voltando aqui pro site aqui, a gente já sabe agora que o token é da BSC, beleza? Aqui é a galera que tá desenvolvendo o jogo, beleza galera? Tem gente aqui da Google, tem esse cara aqui, economista aí, tem esse outro cara aqui também é da Google, líder de jogos. Tem esse outro cara aqui também, TikTok, beleza? Aqui tem LinkedIn dos caras, tem Twitter aqui também, que é o CEO do projeto, beleza? E aqui tem um LinkedIn da maioria deles aí, ó. Na maioria não, tem LinkedIn de todos, beleza? Se vocês quiserem tá dando uma olhadinha aí. E aqui se vocês quiserem, vocês vão tá registrando o e-mail aqui de vocês, pra vocês estarem recebendo notificações, beleza? Do jogo, vamos lá pra tela do game agora. Vou abrir aqui pra vocês, pra gente dar uma olhadinha. O jogo é baixado pela Play Store, certo galera? Vou deixar o link aí na descrição do site, vocês vão pelo site direto. Pronto galera, que é o seguinte. Quando vocês começarem aqui no game aqui, certo? Vindo aqui nessa opção aqui, vocês vão ter direito a um ovozinho grátis desse aqui. Vocês clicando no ovo, ele abre, certo? E vocês vão ganhar o primeiro NFT de vocês. Vocês vindo aqui em coleções, vocês vão ver o NFT que vocês têm. Geralmente não. O primeiro que vocês vão ganhar vai ser esse aqui, certo? Vocês clicando nele, vocês vão ver as especificações do patch. Corpo comum, todo comum, beleza? A partir quando você vai jogando os joguinhos aqui que tem na plataforma aqui, que eu vou estar mostrando a vocês. Vocês vão estar ganhando cristais e a partir de mil cristais, vocês podem estar sumonando um novo patch. Fazendo o bridge do patch, beleza? Com esses cristais que vocês vão ganhar grátis. Eu fiz, eu já consegui mil, beleza? E fiz esse patch aqui. Ele veio aqui com corpo em comum, beleza? E algumas partes dele aqui épicas, certo? A raridade dele é 2.7. Como vocês estão vendo aqui, quase 3 estrelas. Esse aqui foi o patch que eu peguei. E como é que a gente vai estar... Onde é que a gente vê esses jogos, galera? Para a gente estar ganhando cristais. Vocês estão vendo aqui que eu estou com essa quantidade aqui, ó. 10.049, beleza? A gente clicando aqui em games. Vamos ter 3 jogos aqui, certo? É... Flap Pact. O patch crush, beleza? E esse patch dalku, beleza? Não gostei desse game aqui, nem desse aqui, galera. O que eu estou mais jogando é esse. Eu consigo bastante cristal nesse aqui, mas a gente vai estar dando uma olhadinha em cada um, beleza? A gente clicando aqui no... No game. É... É só clicar aqui, galera. E tentar passar desses caninhos aqui, certo? O jogo é difícil. Eu não consigo... Manter uma boa colocação aqui. Vocês vão vendo aí que toda a vida que a gente vai passando, ele vai juntando cristal aqui. E no final da partida que a gente sair, esse cristal conta lá em cima. Vocês viram que eu estava aqui, eu adicionei mais uma quantidadezinha. Próximo jogo que a gente vai ver é esse aqui, ó. Aqui, galera. Quando a gente bota aqui esses... Essas pecinhas aqui para a gente fechar aqui, beleza? A gente está ganhando mais pontos nesses 4 quadrados aqui, certo? Se a gente conseguir fechar eles completos. Então a gente pode estar fazendo aqui assim, ó. E fechando o quadrado completo, eu ganhei 5 cristais aqui que já vai para a minha conta. E assim a gente vai trabalhando aqui, ó. A gente sempre tentando colocar as pecinhas aqui para encaixar. E tentar fechando. Vou colocar aqui de qualquer jeito, galera. Só para a gente ver o próximo game aqui, certo? Ganhei mais 5 cristais ali por eu ter fechado aquela parte. Vou dar um pause aqui e volto já quando eu terminar aqui. Pronto, galera. Eu voltei aqui. Eu consegui fechar aqui 35 cristais, certo? A gente clicando aqui na casinha. Ele vai voltar lá. E serão adicionados esses cristais lá na nossa conta. Fechamos ali 1088, beleza? O próximo game é o Pet Crush. E esse é o game que eu mais gostei, galera. Aqui, basicamente, ele não tem tempo. Mas tem essas quantidades de vezes que você pode estar movendo as peças, beleza? E tem um detalhe aqui, essas missãozinhas aqui, galera. Ele quer que você elimine 50 peças vermelhas e 50 peças amarelas. Aqui, praticamente, quanto mais peças juntas que vocês conseguirem, melhor. Mais pontos vocês vão estar fazendo, beleza? E tem algumas manhãzinhas aqui, galera. Juntando 4 peças aqui no quadradinho, você vira tipo um helicópterozinho que ele explode. Juntando as 4 peças assim na mesma linha, ela vira uma dinamitezinha que explode ou na diagonal e leva toda a fila, ou na horizontal e leva toda a fila, beleza? Juntando 5 peças na vertical ou na diagonal, na mesma linha, ele vira um bônus. E todas as peças que você escolher trocar, ele vai sair explodindo. Eu vou estar explicando aqui para vocês. Vou estar fazendo a gameplayzinha aqui bem rapidinho, beleza? Então, vamos lá. Vocês viram ali que eu movimentei aqui embaixo e ele virou aquela bombazinha. Essa bombazinha aqui, se a gente jogar, ele já vai na lateral toda, beleza? Outro detalhe, galera. Quanto menos vezes que você mover para destruir isso aqui, certo? Porque ele está pedindo, mais cristal vocês vão estar ganhando. Eu vou estar parando aqui, galera. Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês, beleza? Olha, galera. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, olha. Estou vendo aqui no meio, os vermelhinhos. Eu juntei 5, certo? E virou essa bolazinha aqui com um bocado de corzinha colorida. Dependendo da que você escolher, do lado que você virar ela, certo? Trocando aqui, ela vai explodir todos os que você selecionar. No caso, eu estou precisando destruir os vermelhos e os amarelos, certo? Então, eu vou girar ela aqui pelo vermelho e ela vai estourar todos os vermelhos ao mesmo tempo. Isso aqui já é uma ajuda grande. Pronto. Agora, só faltam dois ali dos vermelhos para a gente terminar. Essa daqui eu acho que eu não vou conseguir concluir, galera. Vou estar terminando aqui, beligerinho. Ó, mais um aqui, mas a gente não conseguiu, beleza? Praticamente o jogo é esse, certo? E vocês, juntando mil cristais, vocês podem vir aqui, ó, beleza? Vocês clicando aqui, vocês pagam os mil cristais para fazer o bridge de mais um ovo. Para abrir, vocês só clicam em cima, que ele vai dando esses estourinhos e aparece aí para nós. Pronto. Esse aqui foi o meu novo patch, beleza? Aqui vocês podem estar colocando o nome dele. Esse aqui vai ser o mister... Pronto. Pronto. Esse aqui é o nosso novo patch. Beleza? E é isso aí, galera. A gente vai juntando os nossos patches aí, beleza? Aqui ele diz qual é a raridade aí das coisas que vem nele, certo? O olho, pata, cauda, beleza? E esse aqui veio um com um, beleza? Quanto mais perto você estiver, você pode estar juntando lá para fundir. Está colocando no marketplace quando liberar, beleza? E mais informações aí, galera, eu vou estar trazendo para vocês, beleza? O vídeo foi esse. Quem gostou, curte, compartilhe e deixe o like. Tamo junto. Ah não, galera, esqueci de outra coisa. Vocês viram aqui nas configurações de vocês, ó. Beleza? É muito importante você estar linkando isso aqui, ó. Link ao Facebook de vocês e a conta Google de vocês, beleza? E esse alfo aqui, beleza? Daí mais, esse foi o vídeo. Quem gostou, curte, compartilhe, deixe o like. Tamo junto. Valeu, galera.